Olá, tudo bem com vocês? Que dia feliz! Vamos continuar com mais atividades do nosso livro, que serão bem divertidas. Todos nós temos uma casa onde vivemos juntos com a nossa família. Na atividade setenta e cinco, vamos destacar as peças e brincar encaixando o animal no lugar onde vive. Vamos lá? Destaque as peças. Vamos brincar de encaixar o animal no lugar onde ele vive. Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista. Não é de salsicha, não é de salsicha, não é, não, não é, não. Olhem, que lindo! Crianças, vamos montar e descobrir o que é? Hum, já sei! É um meio de transporte utilizado para transportar as crianças de casa para a escola e da escola para a casa. Na atividade setenta e seis, destaque, monte e brinque com este meio de transporte. Destaque, monte e brinque com este meio de transporte. Oh, que susto! Nessa atividade setenta e setenta e sete, vimos que tem uma cobra. Ah, é uma cobra de brinquedo. Vamos montar? Destaque, a cobra. Eu estou usando um palito de picolé. barbante e uma fita adesiva. Monte a sua cobra. Monte a sua cobra. Ioiô. Que divertido! Aproveitem, crianças! O que é? O que é? Causa espanto em muita gente. Tem um rabo curto, uma tromba na frente. O que é? O que é? Sim, é o elefante. Vamos brincar de corrida de animais? Na atividade setenta e oito, destaque, monte o seu elefante. Para fazê-lo correr, encaixe um carrinho de brinquedo nele. Que legal! Viva! Vamos destacar o elefante. Cole a cabeça do elefante. Monte o elefante. Monte o elefante. Encaixe um carrinho de brinquedo embaixo dele. Que divertido! Gostaram das atividades interessantes? Até a próxima! Tchau, tchau!